Manda R-Box Eu curo em todos os olhares o teu Mas bem no fundo, sei que nenhum encaixa no meu Baby, esse beijo é demais O que seu corpo faz, mas nenhum faz Derrete todo o gelo em mim Não sei viver sem ti Segue a melodia, deixa te guiar Tu és perfeito, não te meto no defeito Só te quero fazer feliz Se te magoei nunca quis Ai amor, vai ficar calor Tanta boca pra beijar Eu só quero atuar Tanto corpo pra me amar Eu só quero o teu Tanto olhar por aí E me quer fazer feliz Não sei bem o que me deu Mas tudo em mim é só ter Manda R-Box Eu curo em todos os olhares o teu Mas bem no fundo, sei que nenhum encaixa no meu Baby, esse beijo é demais O que seu corpo faz, mas nenhum faz Derrete todo o gelo em mim Derrete todo o gelo em mim Não sei viver sem ti Segue a melodia Deixa te guiar Deixa te guiar Tu és perfeito Não te meto no defeito Só te quero fazer feliz Se te magoei nunca quis Ai amor, vai ficar calor Tanta boca pra beijar Eu só quero atuar Tanto corpo pra me amar Eu só quero o teu Tanto olhar por aí E me quer fazer feliz Não sei bem o que me deu Mas tudo em mim é só ter Tanto corpo pra beijar Tanto corpo pra beijar Tanto corpo pra beijar Tanto corpo pra beijar Obrigado.